Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega explicou as novas regras para a caderneta de poupança que começam a valer a partir de 4 de maio. Veja como foi o anúncio feito no Palácio do Planalto. Eu vou apresentar a vocês uma proposta do governo para alterar a remuneração da caderneta de poupança. A mudança que estamos fazendo é uma mudança mínima, uma pequena mudança que não afeta os interesses e os benefícios dos correntistas da caderneta de poupança. Eu vou começar explicando aquilo que não muda na caderneta. Hoje, para todos aqueles, todas aquelas cadernetas de poupança com depósitos feitos até o dia de hoje, as regras da poupança ficam exatamente como estão, ou seja, a remuneração da poupança é exatamente a mesma de hoje e os benefícios que a poupança traz são exatamente os mesmos. Portanto, vou repetir, para os detentores de cadernetas de poupança que têm dinheiro na caderneta de poupança aplicado até o dia de hoje, continuarão seguindo as mesmas regras que vocês conhecem. Então, não há mudança nenhuma. E essas cadernetas de poupança que estão em vigor continuarão desfrutando desses mesmos direitos, dessa mesma regra de remuneração até a extinção dessa caderneta. Então, o proprietário dessa caderneta pode ficar um ano, dois anos, cinco anos, cem anos com a caderneta, a caderneta continuará dentro das mesmas regras que estão estabelecidas. Portanto, não há rompimento de contratos, não há nenhuma usurpação de direitos, não há, digamos, nenhum prejuízo para os atuais detentores das cadernetas de poupança. Além disto, as cadernetas de poupança continuarão com a mesma versatilidade e simplicidade que possuem hoje. é um instrumento de fácil aplicação, onde qualquer aplicador pode aplicar uma pequena soma em qualquer lugar do país. Não tem limite para aplicação, pode ser R$ 50, R$ 100, R$ 1.000, R$ 200, qualquer soma pode ser aplicada a qualquer momento. Terceiro lugar, a liquidez é diária. Se o aplicador quiser precisar retirar o dinheiro ou uma parte do dinheiro para enfrentar alguma emergência, isto poderá ocorrer, poderá sacar o recurso a qualquer momento, sem nenhum problema. A rentabilidade é mensal, se a aplicação ficou durante um mês, ao cabo de um mês recebe a rentabilidade, que é 0,5% mais ATR e continua com isenção de imposto de renda. Portanto, o instrumento continua perfeitamente simples, acessível à população brasileira. Hoje, nós temos no país cerca de 100 milhões de cadernetas de poupança ativas. Essas 100 milhões representam uma poupança de R$ 431 bilhões. Esse é o volume, é o estoque que temos na caderneta de poupança. Portanto, essas 100 milhões de cadernetas, com esses R$ 431 bilhões, permanecerão com as mesmas regras que estão vigorando até ontem. Portanto, as mesmas regras que vocês já conhecem, continuarão em vigor. As regras que foram estabelecidas em 1991, continuam inalteradas. Outra coisa que fica inalterada, é o cálculo da ATR, taxa de referência, que é um adicional na rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança tem uma taxa básica, que é o 0,5% ao mês, que dá 6,17 ao ano, ao qual se adiciona a ATR, que tem uma fórmula calculada todo mês. Todo mundo que tem caderneta já sabe como isto funciona. E, portanto, não há nenhuma alteração na ATR. Então, este é o caso daqueles que possuem cadernetas com depósitos efetuados até o dia de hoje. Para o dia de amanhã, há pequenas mudanças que agora eu quero mencionar. Passa adiante. Que são as seguintes. Então, enquanto a Selic permanecer, que é a taxa básica de juros do Banco Central, for maior do que 8,5% ao ano, as regras de remuneração da caderneta de poupança ficam exatamente iguais. Não se alteram. 0,5% ao mês mais TR ou 6,17 ao ano mais a TR. Então, não mudou nada. Agora, quando o Banco Central resolver reduzir a taxa Selic para 8,5% ou abaixo de 8,5%, então, o que se altera é a remuneração. A remuneração passará a ser um percentual da Selic, 70% da Selic mais a TR. Então, por exemplo, digamos que a Selic seja reduzida pelo Banco Central, a 8%, então, a remuneração será 70% de 8%, que dá 5,6%. Então, é muito fácil de... é mais a TR. É muito fácil de saber qual é a remuneração. Eu estou falando agora das cadernetas que vão ser abertas a partir de amanhã, ou dos depósitos das cadernetas antigas, que serão efetuados a partir de amanhã. Então, para as cadernetas antigas com depósitos feitos até hoje, não é isto. É aquilo que já está vigorando. É bom frisar isto. Então, para essas novas cadernetas, valem todas as facilidades que existem para as cadernetas anteriores. Não tem imposto de renda, liquidez imediata, rendimento mensal, facilidade de movimentação da conta, etc. Fica tudo igual, não muda nada. E, por isso, mesmo com essa pequena mudança que vai ser feita para as novas cadernetas, a caderneta de poupança continuará sendo a melhor opção de poupança para a maioria da população brasileira. Bom, por que nós estamos propondo esta mudança? Passa adiante. Nós estamos propondo esta mudança porque, à medida em que a taxa de juros está sendo reduzida no país, que a Selic vai sendo reduzida, as taxas de juros para as aplicações estão caindo. Então, por exemplo, fundo de renda fixa tem a sua taxa de remuneração sendo menor, sendo reduzida. E é bom lembrar que, com exceção da caderneta de poupança, todas as demais aplicações pagam imposto de renda e pagam uma taxa de administração para a instituição financeira que realiza esta operação. Então, se nós compararmos a remuneração da poupança com a taxa Selic ao longo dos anos, nós vamos ver que a remuneração média que veio sendo auferida ao longo do tempo, ou seja, 2002, 2003, 2004, sempre esteve abaixo de 65%. Então, por exemplo, em 2010, a remuneração da poupança foi 7% e a da Selic foi 9,9%. Não estou enxergando direito, mas deve ser isso. Nesse caso, foi 70%. Então, nós pegamos, ao longo dos últimos 10 anos, quando foi a maior remuneração que foi paga pela poupança em relação à Selic. E estamos usando isto como critério para estabelecer os 70%. Daí que vieram os 70% que vão remunerar. Portanto, isso faz com que, mesmo para as novas cadernetas, mesmo para os novos depósitos, nós continuaremos tendo uma vantagem para os aplicadores. Ou seja, a poupança, a nova poupança, continuará sendo muito boa, uma boa aplicação. A velha, não estou nem mencionando que é uma excelente aplicação, mas estou dizendo que, mesmo para a nova, continua uma excelente aplicação. Passamos adiante. Por que é necessário fazer essa mudança na regra da poupança? À medida em que o Brasil está enfrentando uma nova situação econômica, um novo cenário, em que as taxas de juros todas estão caindo, estão caindo não só no Brasil, estão caindo no exterior, estão caindo aqui também, estou falando principalmente as taxas de aplicação, porque as taxas de juros para os empréstimos ainda estão altas, mas vão cair, ainda tem que cair. Então, à medida que todas as aplicações financeiras têm as taxas caindo, e é porque a Selic está caindo, a Selic caiu 3,5% de agosto do ano passado até esta data, 3,5%, portanto, as aplicações financeiras também acompanham a queda da Selic. Então, se nós mantivermos a regra atual de rendimento da poupança, ela se tornará um obstáculo para impedir a continuação da queda da Selic. O que vai acontecer? A remuneração, as demais aplicações, por exemplo, comprar título do Tesouro, que é uma aplicação, ou, por exemplo, fundo de renda fixa, DI, etc., todas as outras aplicações, elas vão se tornando menos rentáveis em relação à caderneta de poupança. Então, existe o risco de que haja uma migração para a caderneta de poupança. Hoje, a caderneta de poupança, ela é um instrumento para pequenos e médios poupadores. A maioria dos poupadores são pequenos e médios, e nós estaríamos tendo um grande afluxo de grandes poupadores querendo ir para a poupança. Nós teremos uma invasão da poupança pelos grandes investidores que hoje estão em outros títulos, por exemplo, nos títulos do Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional, para poder manter os aplicadores nos seus papéis, teria que subir a taxa de juros. Então, é uma tendência, é uma pressão para que a taxa suba e não desça. Os fundos de investimento dos bancos privados também teriam que subir as taxas de aplicação, oferecendo taxas maiores. E, nesse caso, também estariam subindo as taxas de juros. Então, o Banco Central não teria uma ação eficaz, ele ficaria com a política monetária comprometida. Ele não conseguiria baixar as taxas de juros, mesmo que ele quisesse. Ele tentaria baixar a taxa Selic, porém, a economia continuaria praticando taxas mais elevadas, criando um limite, um piso para a redução dessa taxa de juros. Com isso, inviabilizaria a continuidade da redução da taxa de juros no Brasil. E nós sabemos que é muito importante reduzir essa taxa, porque ela é a taxa de captação de investimentos que depois se transforma em taxa para empréstimos que os próprios bancos fazem. Por exemplo, você aplica dinheiro num banco, aplica num DI do banco. O banco pega esse recurso, paga, digamos, Selic, e depois ele vai emprestar para o crédito. E ele começa com o custo Selic. Se esse custo for mais alto, ele vai querer emprestar a um preço mais alto. Portanto, para que nós possamos baixar o custo financeiro, para que possamos baixar os juros para o crédito, que ainda é muito elevado no país, nós temos que destravar esse sistema, fazendo essa modificação na poupança, de modo que ela não seja um limitador para a queda para baixo. No presente momento, não há mudança nem na velha, nem na remuneração da velha poupança, e nem na nova. Por quê? Porque a taxa Selic está em 9%. Como ela está em 9%, tanto as cadernetas antigas, aquelas que já estavam lá até o dia de hoje, quanto as novas que foram abertas a partir de amanhã, continuarão tendo o mesmo rendimento. Não muda o rendimento. Agora, a mudança virá quando o Banco Central decidir reduzir a Selic e, nesse caso, ele vai encontrar esse obstáculo no meio do caminho. Então, nós estamos reduzindo, retirando esse obstáculo, de modo que, se as condições forem favoráveis, o Banco Central poderá baixar a Selic ainda mais e haverá um benefício de toda a sociedade, de toda a economia brasileira. A economia brasileira está num momento importante, onde ela reúne condições muito melhores do que as economias europeia e norte-americana. Nós temos que dar continuidade ao crescimento sustentável e, para isso, nós precisamos continuar fazendo reformas como estamos fazendo. E, entre as reformas que precisamos fazer, são reformas que permitam a redução do custo financeiro, o barateamento do crédito, que dá acesso, dá mais acesso à população brasileira aos bens e serviços que ela quer consumir. Hoje, nós convivemos com taxas de juros muito elevadas, principalmente para o crédito da pessoa física e também para o empresário pequeno e médio, as taxas são elevadas. E nós temos que tomar medidas que vão possibilitar a redução dessas taxas, o barateamento desse crédito e a possibilidade que o consumidor brasileiro tenha acesso a esses produtos, movimentando a economia brasileira e garantindo um PIB maior. Então, essas são as pequenas mudanças que estamos fazendo no sistema de poupança. Essas mudanças são em benefício de toda a população, porque toda a população se beneficia quando há uma redução do custo financeiro e da taxa de juros. E, mesmo com essas mudanças, o sistema de poupança, ele é ainda o melhor instrumento para a poupança popular no Brasil. A dos antigos, nem falar, é um excelente instrumento de poupança, porque as contas antigas vão manter a rentabilidade mais alta, até do que outras aplicações, e, mesmo com a nova modalidade, continuará sendo conveniente a aplicação em caderneta de poupança no país. Era isso que eu tinha a dizer. Então, podem fazer as perguntas e esclarecer. Pergunta do microfone. A Denise, ela pediu inicialmente aqui. Todas as perguntas do microfone, porque está sendo transmitida ao vivo. Boa noite, ministro. Aqui, Denise Bacotina, se tu é dinheiro. Eu queria saber que outras medidas o governo está pensando e está estudando, pensando em tomar para estimular os fundos e também o mercado de capitais, e justamente para baratear o crédito que você acabou de mencionar. Estimular os fundos de investimento? E também estimular o crédito para as empresas, para que elas possam tomar crédito mais barato, e também redução de IOF, por exemplo, e que outras medidas estão sendo estudadas? Se há medidas que estão sendo estudadas, não é? Essa medida não tem uma relação direta com o mercado de capitais, mas o mercado de capitais é o melhor mercado para a obtenção de capital para as empresas. O Brasil tem o mercado de capitais desenvolvido, sólido, e as empresas estão captando recursos baratos no mercado de capitais. Então, não há uma relação direta da poupança com isso. Em relação aos fundos de investimento, o que vai acontecer é que os fundos de investimento que estão cobrando taxas de administração elevadas vão ter que rever essas taxas. Aqui no Brasil, os fundos cobram taxas de 4% ao ano, 3%, 2%, que retiram parte da rentabilidade que as aplicações desses fundos permitem obter. Então, com este movimento de redução da rentabilidade desses fundos e a concorrência que a poupança vai fazer, isto levará as instituições financeiras a diminuírem as taxas de administração para tornarem os fundos compatíveis. Ministro, Luciana, da agência Reuters, eu queria ver com o senhor o seguinte, Há mudanças no direcionamento? Porque hoje a poupança, 65%, vai para o financiamento imobiliário. Eu queria saber se há alguma mudança nisso. Eu queria ver com o senhor também o seguinte, é um ano que tem eleição municipal, há uma CPI no Congresso. Qual é a avaliação política de vocês dessa medida ser bem-sucedida no Congresso? Até porque as centrais sindicais saíram agora há pouco e saíram divididas. A força diz que vai apoiar, mas a CUT diz que ainda não tem uma posição. Então, eu queria ver com o senhor até que ponto esses riscos políticos para a imagem do governo foram dimensionados. A primeira parte da pergunta... Não há nenhuma mudança no direcionamento da poupança. 65% dos recursos da cadena de poupança são direcionados para o setor imobiliário, para a habitação. Portanto, é desejável que continuem aumentando os recursos, porque o setor imobiliário é o que mais está crescendo em termos de crédito. Há uma demanda forte de crédito do setor imobiliário pela população brasileira. Portanto, não muda o direcionamento. Aliás, não muda nem o direcionamento e nem qualquer outra regra. A única regra que muda é para as novas cadernetas, o rendimento é 70% da Selic quando a Selic estiver a 8,5% ou abaixo de 8,5%. É só essa. Todas as demais regras, elas permanecem iguais. Não muda mais nada. Em relação a ser um ano político, nós não nos pautamos por isso. É importante para o governo fazer as reformas que são necessárias para o país, para que nós possamos continuar a ter um bom desempenho econômico, a gerar empregos, a ter um crescimento sustentável. E não é a política que nos pauta. Nos pautamos pelo interesse da população brasileira. Nós sabemos que a população quer crescimento econômico, quer mais emprego e juros mais baixos. E o governo age em direção a isso, mesmo que possa ter um eventual desgaste político. Eu não acredito em desgaste, porque antes de anunciarmos a medida, nós fizemos reunião com os líderes da base aliada e não houve nenhuma voz distoante em relação a isso. Nenhuma voz que dissesse que era inoportuno fazer essa mudança, mesmo sendo ano eleitoral. Fizemos reunião com as centrais sindicais. Não houve nenhuma crítica à medida. Houve sugestões, houve conselhos e houve apoios à medida. Porém, nenhuma crítica. Portanto, eu acredito que também vai haver um apoio a essa medida, porque beneficia os trabalhadores. E agora, estava havendo uma reunião com as lideranças empresariais de todo o país. Eu saí antes que terminasse a reunião, mas todos que falaram aplaudiram a medida. Todos que falaram, até eu sair, disseram que a medida é fundamental para darmos continuidade às reformas no país e para que isso possibilite a redução da taxa de juros. Oi, ministro. Oi, ministro. João Vila Verde, Valor Econômico. Essa nova mudança, quer dizer, o arcabouço institucional entra em vigor amanhã, mas ela não dá partida, porque a Selic hoje está em 9% ao ano, só quando for a 8,5%. Essa mudança de sistema nas contas correntes, quer dizer, os novos depósitos, isso vai incorrer em custos adicionais para os bancos que têm as contas poupanças? Isso já foi acertado com quem administra as contas poupanças? Bom, os bancos terão tempo para se adaptar a essa sistemática, mesmo porque não acontece nada amanhã, nem depois da manhã. Nós só vamos ter uma reunião do Copom daqui a uns 30 dias e nem sabemos o que vai acontecer. Ele pode baixar, pode não baixar, pode subir. Se ele deixar como está, por exemplo, não acontece nada e os bancos terão todo o tempo necessário para se adaptarem a essa medida. É muito fácil a adaptação, porque o que vai acontecer é o seguinte, o banco tem lá uma conta poupança de um cidadão. É como se ele desmembrasse essa conta em duas contas, com o mesmo CPF, digamos, no mesmo CPF, tem duas contas. Uma vai ter a rentabilidade pautada de um jeito e a outra de um outro jeito. Para os depósitos feitos a partir do dia 4 de maio, muda a regra, depois que a Selic cair. Se não cair, a regra é a mesma. Então, o banco terá que prestar contas ao aplicador, dizendo, olha, você tem o saldo na conta antiga de tanto e o saldo na conta nova de tanto, e o rendimento de uma e de outra. É como se você, na sua própria conta bancária, fizesse duas aplicações diferentes. Só que são duas aplicações muito parecidas que só mudam um parâmetro. Os outros são todos iguais. Não tem nenhuma dificuldade dos bancos operacionalizar essa medida. Boa noite, ministro. Luai, volta do Jornal Estado de São Paulo. Ministro, eu estou com algumas dúvidas sobre o sistema habitacional. Primeiro, eu gostaria de saber se o governo acredita que pode haver uma redução do funding para o setor habitacional em função dessas mudanças na cadeneta de poupança. Segundo, eu queria saber o que acontece com os contratos novos, já que o funding vai ficar mais barato para o setor, se, obrigatoriamente, os bancos vão ter que baixar os juros ou se eles vão poder apropriar essa diferença. Terceiro, o que acontece com os contratos antigos, porque, já que, novamente, por que vai baixar o funding dos bancos, enfim, se vocês não temem que haja questionamentos na justiça, pedindo também uma redução proporcional no juro do mutuário. E, finalmente, eu queria saber o seguinte, essa mudança é para permitir uma queda na taxa Selic e já há projeções que a taxa pode ir para 8% ao final deste ano. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que vai acontecer com a taxa Selic de agora em diante, se o chão é o limite, enfim, qual seria o limite? Eu vou começar pela última parte da pergunta, que é a mais provocativa, vamos dizer assim, e vou dizer que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com a taxa Selic. Agora, nós não queremos ser responsáveis para, caso haja as condições, que a taxa Selic possa cair mais, porque, se não, se as condições houver, se houver condições favoráveis para cair a taxa, aí o Banco Central vai dizer, ah, não, nós não baixamos porque a poupança nos impediu de baixar. Se vai baixar ou não, não tenho a menor ideia, né, essa não é uma pauta minha com o Banco Central, porém, eu acredito que pela evolução da sociedade brasileira, pelo cenário econômico e de taxas de juros que estão ocorrendo, pela queda da inflação, do nível de atividade, nós temos que deixar pronto um sistema que, se puder, cai a taxa, se não puder, não poderá, mas nós temos que deixar o caminho livre para que essa mudança aconteça. Em relação aos mutuários do sistema habitacional, em primeiro lugar, hoje o estoque de poupança, ele vai permanecer, porque justamente hoje quem está no sistema é um felizardo, porque tem garantidas uma boa remuneração por um tempo indeterminado. Então, 430 bilhões que lá estão não vão diminuir, vão tender a permanecer. E eu acredito que a poupança vai continuar crescendo, porque mesmo com a pequena modificação que nós fizemos, as condições são muito atraentes para a poupança, porque ela continua, ela não paga imposto de renda, ela dá liquidez imediata, tem rendimento mensal, você pode fazer qualquer aplicação, não paga taxa de administração. Então, e a rentabilidade continuará sendo atraente, porque lembre-se, a rentabilidade das demais aplicações financeiras está caindo e vai continuar caindo. Então, não haverá problema de funding para os novos financiamentos habitacionais. Até o que vai acontecer é uma redução do custo para as instituições financeiras que dão empréstimos habitacionais. A tendência é que caia o custo. E aí o que vai acontecer? Elas vão emprestar a valores menores. Aqueles que fizeram empréstimos no passado, bom, tem um contrato com empréstimos no passado. Nós teríamos que ajustar a questão da portabilidade para que isso pudesse ser efetuado. É um procedimento que está em estudo, nós não temos uma posição em relação a isso. A portabilidade significa, bom, eu tenho financiamento antigo, quando a Selic era mais elevada, eu pagava mais caro. Agora o financiamento está mais barato, eu quito a minha dívida no banco X e vou para o banco Y pegar um financiamento mais barato. Isso poderá acontecer. Agora, o efeito não é imediato sob a redução do custo financeiro e nós ainda não temos aperfeiçoado esse mecanismo de portabilidade. Boa noite, ministro. Simônica Valcante, Brasil Econômico. Eu queria saber por que exatamente agora, o senhor já explicou, mas, assim, neste mês dá um indicativo muito interessante de que o Banco Central realmente pode continuar com a queda da taxa de juros. Eu queria saber porque, agora, hoje... A outra coisa que eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor é com relação à taxa de administração dos fundos. Muita gente questiona dizendo que a poupança, do jeito que estava, ou se fosse mantida, aí sim pressionaria os fundos de investimento a reduzir sua taxa de administração e não o contrário. Então, eu gostaria que o senhor explicasse isso e a terceira coisa é o seguinte, no longo prazo, o que é que o governo vai fazer estruturalmente para manter a taxa de juros baixa no longo prazo? A gente já chegou a um piso de 8,75 da Selic há poucos anos, porém, teve que voltar. E como ficaria a poupança no caso da necessidade de uma alta novamente da Selic? Olha, por que a gente decidiu fazer agora? Bom, porque quando a Selic estava a 13%, não havia problema. A remuneração era muito diferenciada. Os fundos pagavam uma remuneração muito maior do que a poupança. O problema ocorre quando a taxa vai caindo e vai se aproximando desse patamar. Então, nós temos que deixar o sistema pronto para que ela caia mais. Bom, segunda questão. Os fundos vão estar pressionados a reduzir a taxa de rentabilidade? Coloca o quadro que faz a comparação entre a rentabilidade dos fundos no novo sistema. esse aí. Então, não sei se você consegue enxergar, coloca ali. É uma comparação entre a rentabilidade da poupança. Vamos imaginar que a Selic tenha caído para 8%. Então, a Selic caiu para 8% e está, portanto, vigorando o novo sistema, só para as novas poupanças. As antigas continuam com a rentabilidade mais alta. Mas, para as novas poupanças, com 8%, a rentabilidade da poupança seria 5,6%. É a curva abóbora. E a curva seguinte é um fundo de investimentos que paga 100% da Selic, porém paga imposto de renda, fizemos um médio de 17,5% e uma taxa de administração de 0,5%. Ela fica ligeiramente superior ao rendimento da poupança. Agora, se você pegar a curva seguinte, o azul um pouquinho mais claro, é um fundo de investimento cuja taxa de administração é 1,5%. E, para conseguir 1,5%, você precisa de mais de 500 mil para aplicar. Então, não é fácil. Então, você veja que aí o rendimento do fundo é menor do que o rendimento da poupança, mesmo na nova modalidade da poupança. Isto quer dizer que o fundo vai ter que reduzir a taxa de administração, se ele quiser manter o cliente, porque, senão, esse cliente vai migrar para a poupança. Então, não está descartado que os fundos vão ter que se ajustar, como fizeram quando a Selic foi para 8,75%. Vocês estão lembrados? Acho que foi em 2010, se não me engano. A taxa Selic foi 8,75% e o rendimento se aproximou da poupança e dos fundos. Aí, os fundos começaram a reduzir a taxa de administração para manter os clientes. Isto acontecerá inevitavelmente. Tinha mais uma parte da sua pergunta? Para manter o juro baixo no longo prazo, é preciso uma série de coisas, de atributos. Primeiro, é preciso manter a inflação sob controle. Você está falando do juro do Banco Central, eu estou imaginando. É preciso ter a inflação sob controle. E a inflação do ano de 2012 é menor do que a inflação de 2011. Todos vocês estão vendo isso. Então, essa é uma contribuição, é um atributo. Outra condição é que a situação fiscal esteja sólida. Quanto mais sólida, quanto maior o cumprimento das metas fiscais, você cria condições para que a taxa de juros também seja menor. Outros atributos, por exemplo, aperfeiçoar o cadastro positivo, que dá mais segurança, melhorar a segurança jurídica. Enfim, tem uma série de medidas. As principais foram essas que eu mencionei. Obrigado. Oi. Uma dúvida técnica. Primeiro, vai ser medida provisória? Vai ser medida provisória. Está saindo um diário oficial extra agora, nesse momento, e passa a valer a medida a partir de amanhã. Então, os depósitos feitos hoje valem ainda no regime antigo, na regra antiga. E os depósitos feitos a partir de amanhã valem na regra nova. Eu fiquei com uma dúvida, eu preciso voltar na pergunta da Luar, que é com relação aos financiamentos habitacionais. Pelo que eu entendi, o senhor falou, o principal funding é a cadena de poupança. Nada muda na forma de aplicação. Ou seja, essa regra não vai valer para as prestações do financiamento habitacional. Os bancos não vão poder emprestar considerando uma regra variável na principal fonte de captação deles. Não, é exatamente a mesma regra. Tanto a poupança antiga quanto a nova está submetida às mesmas regras. 65% desses ativos vão para o financiamento habitacional. Não, não no direcionamento. Eu queria saber no curso da aplicação. Porque, a partir de agora, a poupança passa a ter uma regra variável e o financiamento tem uma regra fixa. Legalmente, o financiamento é atrelado à remuneração da poupança. A remuneração da poupança não tem uma regra fixa hoje. Ela também é variável. Ela tem juros fixos de 6% e 17% ao ano. A TR é uma fórmula que leva em consideração a inflação, a Selic e tudo mais. Então, ela já é variável hoje. Tanto que o rendimento muda. O que não muda é o rendimento básico, que é o 0,5%. Mas é 0,5% mais TR. A TR é menor quando a inflação é bem baixa. Fica até zero. Com 8%, ela fica zero. Mas, se você tem uma Selic de 10%, 11%, então, a TR passa a ter um peso. Então, também ela é variável. Então, a MP não vai trazer nenhuma mudança para a regra de financiamento habitacional. Nenhuma mudança. E mantendo como está a aplicação, o senhor não teme que haja uma, aí eu vou repetir a pergunta, uma apropriação por parte dos bancos de um ganho maior, já que a fonte de recursos dele, que é a poupança, ficou mais barata. E se eles não reduzirem os juros na outra ponta, eles se apropriam dessa diferença. Então, assim, isso não é um inibidor para redução da taxa de juros na ponta, no consumidor, para os financiamentos habitacionais? Ou qual é a sua expectativa em relação a isso, o comportamento dos bancos? A minha expectativa é que os bancos, ao captarem uma poupança a um custo menor, vão poder liberar empréstimos também a custos menores. Hoje, existe uma grande concorrência no segmento de crédito habitacional. Então, é um dos segmentos de crédito que mais está crescendo, crédito habitacional, a população brasileira quer comprar a casa própria, despertou para isso e, portanto, eu vejo que os bancos querem atrair clientes e, para isso, eles têm que reduzir o custo financeiro. E eu tenho visto bancos anunciando custos cada vez menores. Então, essa redução de uma parte da poupança, da parte nova da poupança, vai propiciar um funding, ou seja, um fluxo de recursos para os bancos emprestarem a taxas menores. Então, aqueles que querem empréstimo habitacional vão ter taxas menores. E uma última questão, só, ministro. O senhor já é o ministro mais longevo da história. Como? O senhor já é um dos ministros da Economia, da Fazenda, com mais tempo no cargo. O senhor agora está mexendo em uma das aplicações base da economia mais populares, mais delicada. O senhor não teme alguma comparação, por exemplo, com a ministra Azélia, que foi a última que mexeu na poupança? Bom, acho que você, jornalista, há muito mais tempo do que eu sou ministro. Então, cabe a você fazer uma comparação e ver se tem qualquer semelhança uma coisa com a outra. Eu não vejo a menor semelhança, porque nós garantimos todos os direitos, todas as regras, todas as vantagens estão sendo mantidas. Essa é a diferença. Ou seja, quem tem hoje dinheiro na poupança pode fazer o que quiser. Pode tirar, pode aplicar, pode modificar a aplicação, pode fazer o que bem entender. Então, não há nada que tenha a menor semelhança com isto que você mencionou. É totalmente diferente. Todos os direitos estão sendo garantidos para os aplicadores. Ministro, eu queria entender um pouco sobre as cadenetas de poupança que já existem hoje. O senhor disse que para novos depósitos nas contas que já existem, quando a Selic chegar a 8,5, vale a nova regra. Exato. E aí, o que aconteceria se a Selic voltar a subir para o patamar acima de 8,5? Aí volta a regra antiga, como é que funciona? Exatamente, exatamente. Volta a regra antiga. Mas o que tiver na conta nova? Assim, depósitos a partir do dia... Então, você pergunta o seguinte. O cidadão tem uma conta de cadeia de poupança, tem lá um recurso aplicado. Amanhã ele resolve colocar mais um recurso. O que acontece? Bom, no primeiro momento não acontece nada. Ele aplica e vai continuar tendo o mesmo rendimento que a Selic está em 9. Se amanhã, depois de amanhã, a Selic cair para 8, nessa parte, que ele investiu depois do dia 4, ele terá uma remuneração diferenciada se a Selic cair abaixo de 8,5. E aí, ela subindo daqui a pouco? Ele vai ter todo o estoque que ele teve, todos os recursos que ele investiu até hoje, continuam com a remuneração antiga. E o que ele investiu a partir de amanhã, terá a regra nova, caso a Selic fique abaixo de 8,5. Se não, fica a mesma coisa. E ela voltando a subir, aí... Voltando a subir, fica igual. Mas volta a remuneração igual, idêntica, ficam as duas idênticas. Mas aí, para os depósitos, a partir da data em que ela subir? É só para... Não. Porque vão ficar cortes. Os novos depósitos, se amanhã alguém fizer um depósito e a Selic permanecer em 9%, vai ter exatamente a mesma remuneração. Tudo bem. Se o Banco Central... Mas se daqui, digamos, a seis meses o Banco Central baixar a taxa para 8%. Então, nessa diferença, esse adicional que ele colocou, depois do dia 4, ele vai estar na nova regra. Aí, lá em 2014, o Banco Central sobe os juros de novo. Os depósitos feitos a partir daquela data... Volta para cima. ...que o Banco Central vão voltar a ser corrigidos pela TR mais seis. Exatamente. Todo mês, o banco vai ter que acreditar o rendimento naquela poupança. Então, ele vai ver qual é a regra. Está abaixo de 8,5%, a regra é 70% da Selic. A Selic foi para 10%, volta 0,5% mais TR. É simples. O banco faz isso automaticamente. E só para entender a resposta que o senhor deu para a Sheila, com relação... O senhor disse que se os bancos captarem por valores mais baixos, eles podem emprestar a menos. O governo vai cobrar uma contrapartida dos bancos nisso? Vai ter uma pressão, assim como tem pelos spreads? Enfim, como é que é essa negociação? Bom, o mercado imobiliário está bastante competitivo. Você tem a Caixa, que é o maior parceiro, no caso, que tem a maior faixa de mercado, é a Caixa Econômica. E depois você tem os outros bancos também querendo aumentar a sua cota no financiamento imobiliário. Então, eu vejo que é um mercado competitivo onde as taxas estão baixas. O chamado spread no setor imobiliário é pequeno. Então, não há por que se preocupar. Nós temos que nos preocupar com o spread ao crédito ao consumidor, que é elevado, o spread para o crédito consignado, que é elevado, ao capital de giro, que é elevado. Então, é para esses que o governo está preocupado. Não estou ouvindo. Eu sou a Lucinda Pinto, do Valor Econômico. A expectativa pelo anúncio dessa mudança já provocou uma reação bastante forte do mercado financeiro durante a semana. Juros futuros despencaram, porque entenderam que essa é uma das ações que o governo está tomando para abrir as portas para uma queda mais importante dos juros. E, como contrapartido, o dólar disparou. A cotação chegou a bater mais de 1,93%, acumula uma alta de mais 2% na semana. E já tem alguns analistas falando em dólar na casa dos 2 reais. Essa situação está no radar do governo. O governo fica preocupado com algum patamar de juros. O senhor havia declarado, em outras situações, que um dólar próximo ali a 1,80% traz aí uma tranquilidade para a indústria. Mas e acima de 1,90% e perto de 2 reais? Vocês começam a se preocupar com um movimento mais irracional do dólar. Isso está aí dentro das preocupações de vocês? Olha, eu não vejo nenhum motivo de preocupação. Também não sei se foi a especulação sobre o que seria feito com a poupança que provocou essa elevação do dólar. Não sei, porque os mercados lá fora não estão bem, a crise econômica lá fora continua, portanto, há aversão, há risco, há medo e tudo mais. O Banco Central tem comprado divisas que vêm ao Brasil, portanto, está enxugando o mercado. Não está deixando o real se valorizar, portanto, o câmbio continua flutuando, você vê que cada dia ele está em um determinado patamar, nosso câmbio é flutuante. É claro que esse câmbio, no patamar que ele está, ele está agradando mais a indústria, que depende de competitividade para poder enfrentar os concorrentes internacionais. Portanto, esse câmbio que aí está, ele favorece mais a competitividade do produtor brasileiro e estamos satisfeitos com isso. Então, não é que algo fugiu o controle, não é nada. Quer dizer, para nós é desejável uma certa desvalorização do real e uma valorização do dólar. Portanto, não tem nada errado no que está acontecendo. Está tudo certo, está tudo indo na direção correta. Mas, do ponto de vista de inflação, se o dólar escapar muito da casa de 1,90, existe um nível considerado mais preocupante, mais alarmante? As teorias em relação a essa passagem de um câmbio mais desvalorizado para a inflação, elas não são muito precisas. O que nós estamos importando a um preço mais alto? Principalmente em manufaturados. Os manufaturados são os produtos que mais caíram de preço. Então, eu não vejo um contágio de inflação por esta via. Por outro lado, as commodities têm se desvalorizado no mundo. A partir da crise da economia internacional, nós sentimos que as commodities, cujos preços estavam influenciando a inflação, elas estão para baixo. Então, eu não vejo preocupação com a inflação a partir de um câmbio mais desvalorizado, do real mais desvalorizado. Senhores, a última pergunta. Boa noite. O Tiago Paris, da Reuters. São duas dúvidas. Esqueceram de colocar uma água aqui. Me deixaram sem pão e sem água aqui na mesa. Sem água aqui também, feminista. Está faltando mulher aqui na assessoria. Concordo com você. Estou de acordo. Essa lógica toda que o senhor está dizendo, obviamente, vale para a poupança rural também. Toda essa lógica dessa mudança também vale para a poupança rural. Para a população rural? Claro. Para todos que têm. Hoje em dia, a caderneta é um instrumento universal. São milhões de brasileiros que possuem a caderneta. Portanto, é preciso preservá-la como um instrumento seguro, um instrumento sólido, um instrumento confiável, muito útil para todos os brasileiros. Desde o pequeno poupador, aquele que tem R$ 100,00 para colocar lá por mês, não importa, aquele que tem R$ 1.000, R$ 10.000, ele é o melhor instrumento e ele continuará tendo todas essas virtudes. E tenho certeza que no meio rural existem hoje vários poupadores. Agora que o meio rural melhorou de vida, porque a renda rural também subiu no país, já deve estar sobrando um pouco de dinheiro para colocar na poupança. Então, eu não sei exatamente quais são as cadernetas rurais e urbanas, mas tenho certeza que deve ter muita gente do campo com caderneta de poupança. Viu, só mais uma coisa, ministro. Na versão inicial do projeto, vocês tinham previsto que o 8,5% não haveria mudança. Se a Selic caísse a 8,5%, não haveria mudança. Que a mudança só seria a partir da queda da Selic inferior. Por que teve essa mudança? Quem foi que fez essa demanda? Quando a Selic chegar ao 8,5% já aplica o redutor? Se foi o trabalhador, se foi o empresário, de onde veio essa demanda? Olha, se você ouvir minhas declarações, eu sempre falei que 8,5% era um ponto onde a coisa começava a dar problemas. É claro que não é uma coisa precisa, porque você pode ter a poupança com rendimento maior do que um fundo de renda fixa, e o cidadão querer continuar no fundo de renda fixa. Porque ele vai dizer, bom, pode ser que eu não ganhe um mês, dois meses, mas vou ganhar no terceiro mês. Ou então ele pega e muda a composição do fundo dele, coloca lá uma renda variável e aumenta seu rendimento. Então, ele negocia. Quer dizer, o fato não é imediato. O fato de você ter 8,5% e você já dar alguma vantagem para a poupança, não quer dizer que vai sair todo mundo correndo. As pessoas fazem cálculo, vão pensar no futuro, podem achar que a Selic cai, mas depois ela pode subir também, pode durar dois meses. Então, são os cálculos que as pessoas vão fazer. Então, não há, digamos, uma regra precisa quanto a isso. Há uma intuição que nós testamos quando a Selic foi a 8,75. Com a 8,75 não houve migração, mas houve redução da taxa de administração das instituições financeiras, o que já é um benefício. Houve forte redução da taxa de administração quando a Selic chegou a 8,75. E não houve migração. Muito obrigado. E você acompanhou a coletiva de imprensa em que o ministro Guido Mântega anunciou as mudanças nas regras da caderneta de poupança. Segundo ele, as novas regras devem estimular a redução da taxa básica de juros e só valem a partir de 4 de maio. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho